Pra vocês Eu vou confessar Mas fica entre nós Essa semana eu não desenhei, mano Porque eu Não consegui Não consegui Incompetência na minha parte Tá? Mas eu tô no, mano 30 dias Eu desenhei 30 dias seguidos Aí agora eu meio que dei esse intervalinho de uma semana Porque agora já era Eu já fiquei muitos dias sem desenhar Aí eu falei, ah, mano, vou terminar a semana sem desenhar E eu volto semana que vem Mas isso já tem uma semana já Então amanhã eu vou voltar já Hoje eu desenhei, inclusive Mas eu desenhei umas merda Então ficou uma semana inteira Foi desde terça-feira passada Eu não desenho Mano, eu meio que perdi o fio da meada Eu não sabia o que desenhar Não sei o que desenhar, tá ligado? Não sei o que praticar E aí eu meio que Meio que eu desandei, mano Mas eu vou voltar Eu fui muito longe pra desistir agora Eu vou voltar Eu tô no dia 30 já Hoje foi dia 35, eu acho Não sei Duvido? Meu ponto de ouvido Mano, eu desenhei mesmo Ó, desenhei cachorros de boné Ah, não vai dar pra ver Mas desenhei cachorro de boné Comecei a desenhar uns quadrados também Porque é a única coisa que eu sei fazer Mas é que, mano, pra estudar desenho Você tem que ir atrás do conteúdo Tá ligado? Você não consegue só desenhar Isso é foda Muito difícil Mas desenhei hoje, né? E aí, Harkis? Gente, vou jogar Uma coisa que eu reparei no Geogaster É que o multiplayer Ele tá me jogando Só pra algumas cidades específicas Eu acho que tem um padrão Tá ligado? Porque, tipo assim No bronze Ele tava me jogando Só pra umas cidades Tipo, capital e tal Agora Tá começando a me mandar Tipo assim Ao invés de mandar pra Índia Tá mandando pra Bangladesh Tá ligado? Ao invés de mandar pra Londres Tá mandando ali pra Manchester Tá ligado? Então Tá rolando umas diferenças Quando eu jogo uns mapas clássicos É Community Map Quer dizer Comunidade Mapa de comunidade Aí é no Brasil inteiro, mano Vou tentar jogar Multiplayer Porque é mais legal E eu liberei o modo de não andar Mas eu sou muito nubinho Pra jogar o modo de não andar Vai o Minha no Brasil Muito difícil, mano Muito difícil Brasil é muito complicado É grande É grande Ô, Roberto Carlos Isso aqui é Brasil Isso aqui é Brasil 100% É Deixa eu só descobrir Onde que é Deixa eu ver se eu acho um DDD Filha da puta Minimercado Vovô Zezão Cadê o DDD? Um cara de São Paulo Aqui Ah, vai tomar no cu Com certeza que tinha um DDD ali O cara tampou 11 Moca Tá, calma Oxi Tô perdido Ah, mano Deu tempo do cara achar, velho Vai tomar no cu Tava muito São Paulo isso daí Ah, vai que é uma outra cidade, mano Do Brasil Vai saber Brasil é gigantesco Olha a plaquinha preta O passo que me ensinou Que tem na Romênia Mas agora Signal de Belsomonte Chalete Agobete Será que isso aqui é francês? Eu não falo francês Eu queria ver mais escrituras Pelo ter certeza De que é francês Eu não tenho nem certeza Se é francês Stop Chemin do Vigneron Não parece francês não Mas não é muito Distante do francês, né? É uma semelhança com o francês Eu diria Despenha-se de não sei o que Mano, eu não sei na real Eu não sei não Uma Bélgica nada a ver? É que eu não sei nem se Bélgica Faz parte da União Europeia Restaurante do TNNN Ah lá, parece muito francês, mano Vou usar a lei da The Hair Ai, tem aqui um domínio Que não dá pra ler, velho Filha da puta Tremeu bem na hora Mano, eu vou lançar aqui mesmo Na Bélgica Passou a voar do carro do Maps Então, mano Suécia, meu Sué com uma mistura de francês e alemão Meu ponto sua mão Tô zoando Mano, como é que um cara Desse país aqui Que eu nem sei qual que é Polônia Não sei como é que é a bandeira Como é que esse cara chama Roberto Carlos? Isso não faz nem sentido Mano, qual o país que tem Essa porra dessa placa, velho? É uma placa preta Com... Com... Dividida assim Em três seções brancas Ah, eu vou esquecer Eu não sei Eu vou esquecer não, na verdade Eu não sei Ó, o cara tá num tuk-tuk Não Ai, é foda É... Mano Será aquela placa da Malásia mesmo? Mano, eu vi essa placa hoje Eu acho Hoje mais cedo Mas eu não lembro o que que era Uhum, uhum Bulgária Mandei na Sofia Mano, é fora Vocês veem esses caracteres aqui O primeiro reflexo do ser humano É falar que é russa Que jeito Alfabeto cirilo, né? O alfabeto cirilo É... Hebraico, né? Pra onde que eu tô indo aqui? Eu tô do lado errado? Quer dizer do lado errado Não do lado contrário? Eu tô do lado contrário? Eu tô, hein? Dirigindo do lado esquerdo aqui É que é foda Porque eu não sei todos Pode ser Austrália Que dirige desse lado aqui Pode ser África do Sul É uma vibe África do Sul Mais ou menos MY Y E agora? Será que é Malásia Ou é Mianmar Eu vou no mais óbvio, hein? No Bandeclay ainda Passou bandeira? Mas eu não sei bandeira Mas eu não sei bandeira Não sei bandeira não, doidão Ah, era Malásia, velho Por que que eu falei Mianmar, mano? Nossa, tomei seis mil de dano, mano Vou de novo Então fica a dica aí, ó MY Mano, eu nem sei se tem cobertura No Mianmar Deve ter, né? Ah, o Roberto caiu de novo Eu te odeio, Roberto Eu te odeio Meu amigo Tá escrito o que ali? Ah, Sandholm Eu achei que tava escrito Stockholm As faixas de trianglinho Que já me falaram Mas eu não sei se a faixa É na placa Ou se é aqui no chão mesmo Vou Ver o comment Mano, eu não sei Vou tá cometendo um crime aqui Nossa, mano Dinamarca, velho O Roberto Carlos é muito nerd Vai tomar no cu Roberto Carlos Tem Google escrito no céu Prova de Deus É, mano Pra você ver O Bill Gates Tá até na camada de Osani Vai, imbecil Ok Mano, eu nem pensei muito, né? Mas também, pô Se não for isso aqui É sacanagem Internet 50 solis Wi-Fi Filha da puta O Robert Carlos Sabe tudo Ele mamei, né? Alfabeto Cirilo Agora vim de Alfabeto Cirilo Quer ver? Vem um que eu vou arrebentar Ele de ganhar ponta Ah, que isso? Já saiu isso aqui, ué O que que era isso aqui mesmo? Era Bélgica? Bulgária Não tô achando a boa Já saiu isso aqui Contra o Roberto Carlos Inclusive Perdi cinco de vida ainda Concepcion? Canibal Pinto Anibal Pinto Mano Uruguai É Chile, né? É Concepcion É Assuncion, né? Paraguai Parece BH Parece o Berlândia Tendo as partes Mais movimentadas Chupa Roberto Carlos Burro Letânia É Mano, isso aqui O sol tá pro noroeste Pode ser que seja Hemisfério Sul Eu tô dirigindo o lado certo Né? Quer dizer Foda, mano Do lado Bandeirinha tá murcha, né? É Eu não sei Na real Pô, embaixada é foda, hein? A embaixada é foda E aí? Eu vou considerar que eu tô No Hemisfério Sul E eu E eu vou Jogar na Mano, eu vou meter na Nova Zelândia Se pá Tô metendo o louco Tô metendo esse louco Meu Deus Pela Nova Zelândia mesmo Não dá pra mexer, não? M1 pra lá M1 pra lá É, aqui é de letra, ó M1 tá aqui É, vai aqui mesmo, né? Tá aqui M1 Quando tem esses bagulhinhos aqui Verde Com a... Com uma letrinha e um número É daqui Se pá Eu não sei se tem em outro lugar Se fuder Roberto Carlos Mandou lá da onde? Mandou Orlando, mano Toma 9 mil de dano Sua cabeça, Roberto Carlos Filha da puta O bom faz valor pelos 6 meses Tamo junto Mestre da criatividade Sempre inovando no seu conteúdo Uma verdadeira inspiração Obrigado, Pablo Marçal Tamo junto Aqui é Pablo Marçal Cove Aqui é Alan Zocca Cove Mano Compre o seu salve Do Alan Zocca Cove Mano O que que o cara fala mesmo? Qual que é o jargão? A MD3 tá 1x1 Verdade Eu vou ver se eu pego o Roberto Carlos de novo Ah, agora eu peguei Eu já fui menos Já foi Já foi Já não, meu amor Plaquinha de stop Claramente é uma língua que eu não sei ler Não tem plaquinha Azul Caramba, é o blur aqui Ele tá mais bem feito, né? Uma placa diferente aqui Eu não sei se Se é de carro comercial Esse bagulho aí Tem uma senhora aqui Aguardando Um lugar onde As senhoras costumam aguardar Bastante É ali, né? É ali Mano, foda É que eu não sei nem se é Europa Isso aqui Porque não tá com a porra da placa Só que a língua parece um bagulho que fala na Europa Aí é foda Ponto com você me fode Filha da puta Plastica Se estoca Mano, eu não sei quais países que tá na União Europeia Eu tô pegando essa porra Meu Deus Ué Por que? Cadê meu palpite? Eu cliquei Que isso? Oxi O jogo não computou Meu clique Isso aqui não é Japão não HK Ok Assim que eu achar no mapa Eu clico Assim que eu achar no mapa Eu clico Não era mais pra cá Que assim, ó Assim que eu achar no mapa Eu clico Não é possível um bagulho desse Não é possível um bagulho desse Já tá na minha tela? Não é possível que tá aparecendo na minha tela Eu não tô vendo Guaxinim Mano Ah, perfeito Caralho, o bagulho tá escondido, hein Caralho Escondidinho, rapaz Puta, podia ter mandado Mike pro pau, né Porra, mano O bagulho tá escondido Não tava aparecendo, não, cara Que merda Se foda Aqui eu já tô indo, hein E ainda nem vou em Londres ainda Mentira, calma lá Nem vou em Londres ainda Vou em Manchester Observe Aí é foda, mano Preciso virar contra o jafômero A situação minha está terrível aqui É, molecada Madraza Não sei do que Madraza For girls Mano, isso aqui Eu não sei que língua é essa No meio Não sei ler Não sei ler Zé Zé Aí é foda Zé arrebentou Comigo no meio Zé Zé Ah Gemirston 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 JHB Ganja Eles tem um lugar que chama ganja É Germirston Germirston Ah, mano Eu sei lá Nem sei se é aqui Tá ligado Zé 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 Quebrou Eu no meio Quebrou minhas pernas Será que vai ser Zimbábue? Não vai Era Zimbábue Não era nem Zimbábue, mano Era África do Sul Mesmo, véi Nóisburgo Oh Zé África do Sul Zé África Mano, ainda tenho mais chance Tal Podia ter morrido agora Tome imbecil Me ajuda aí Palavra gigante Tá com um cara de alemães aqui Eu não sei Palavrana enorme Ai, é foda .eu Meu Deus do céu Meu Deus Eu não desesperei E o jogo não computou Eu tenho que apertar no gas? Se eu deixar o tempo acabar com o meu trem Com o meu palpite ali Não rola não? Ai, é foda Achei que deixar meu palpite ali Contava na hora de chegar o tempo pro zero Você já deixou sem gas? Não, mano Eu acho que sim Sei lá XL, NDR Valor pro Prime Helena Costa Valor pro 5 meses Tamo junto Essa semana Quando faz poucos segundos Ele buga e não envia o gas Ai, é foda Cadê o Roberto, mano? Beleza Eu tô dirigindo de qual lado aqui? Não consegui entender ainda Mano, eu demoro pra perceber se é mão inglesa ou não A placa tem que tá de que lado? Se eu tô na mão inglesa Tá, o volante tá na esquerda Perfeito Então tá do, do, do jeito Que eu sei Mano, esse Pax aqui é Luxemburgo Posso ter feito uma bosta agora Vamos descobrir Porque eu, isso aqui vai ser Isso aqui pode ser Holanda também, na real Eu fiz merda, hein Eu fiz bosta Ah, mano Eu vou chorar, irmão É o irmão Agora esse jogo é dificil Trivac Opa Aí é foda Mano, eu não consegui nem ver a língua direita ainda Não sei ler A placa não é da União Europeia, olha Quer dizer É, né, não Eu não sei nem, eu não sei nem, rapaz Ó, a polícia Puta A polícia ia me falar um trem O lixo Não consigo ver Maldita qualidade inferior Biluga? Ah, não Center Os Luga É Vamos aí, Os Luga Me ajuda aí Não tem nada nessa pôr desse jogo Jogo merda Jogo de Jogo de Virgem, né Esse jogo aqui Policija Ah, mano Eu não tenho a menor ideia, velho Policija, mano Acertei o país ainda Chupa Olha o pau Claramente letânea Letânea, né Ah, velho Olha essas pôr desses domínios, mano Mk 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 com umas placas imbecil Placa imbecil não, desculpa A placa é suave Mk que fala Macedônia do Norte Mano, eu acho que é Macedônia do Norte É, mano Tá com caracteres gregos E o domínio começa com M Pra mim, ó Macedônia Olha lá Filha da puta de Wojtek Grebowski, mano Ligado, molida Mix Pierna E muslo Caralho, olha Parece um colgar Alto Mano, alto Alto Acho que é Guatemala Vocês botam fé em mim Vocês vem comigo nessa, não Vocês vem comigo nessa Vem comigo Quer ver que não é? Nossa, não é Porque Guatemala Aparentemente no México também É porque, mano A placa de party Acho que na Guatemala Ela é diferente Eu não sei também, mano Tem umas placas de party Que são diferentes Tá ligado? Ai, era só Esse negocinho Tem um pinto Eu não sei Se isso aqui Me fala Muita coisa Deve falar Mas eu não sei Tem um Z Aqui, né Mas é que eu não sei Se é I ou L É foda Eu não sei Se é I ou L Aqui não tem nenhum I Essa porra de dica De dia do Pás Que não vai de nada Essa porra É, mano Aqui tá parecendo a Rússia mesmo É que eu não sei A Ucrânia também parece Uma possibilidade plausível Of course, né Mas sei lá Acho que eu vou na Rússia mesmo Era Kyrgyzstown? Bem, é Bem na fronteira de Kyrgyzstown Não ia saber nunca Na minha vida Acabei de descobrir Que Kyrgyzstown Não tem alfabeto Cirilo Mano Preciso ver outro carro Pra ter certeza É, isso aqui Acho que é Itália, hein Mano Se não for Itália Tem outro país Que tem uma placa Parecida com a Itália Mas a placa Tá meio curta A plaquinha curta É Itália mesmo A outra placa Que é parecida com a da Itália Ela é mais longa Tá ligado Hoje teve aula de modelagem? Não teve, mano Tô peidando Pra modelagem Lambert No estacionar Centro maiorista Mirra S.A. Mirra é uma cidade, será? S.A. S.A. Também não significa South America, né? Planta barra Vende exclusividade astro Vienes raízes Transportadora Pra frete Brasil Cascavel Paraná Cidade da Samara Ela teria 14 anos Se estivesse viva Espera que ela Mergulhou no arame farpado Isso aqui é um problema, né? Porque Caminhão Ele pode muito bem Sair do Uruguai Tinha um agora a pouco Ali com o nome de Brasil É, mano Azedou Não sei, véi Vou mandar no Uruguai, né? Mas qualquer... É Ah, é no Uruguai mesmo? Caralho Que sorte Meu truta Que sorte Mano, eu queria Algum país Que eu aprendi Alguma dica matadora, mano Eu vou mais uma Eu vou mais uma Contra a Síria e o Delfos Sete rodadas E o cara tomei cá, mano É porque o dano Fica multiplicante Uma anteninha ali Esse aqui vai foder Sei não, hein? Sei não Não ajudou em nada Esse carro aqui Porque Não tá com muita cara De Europa mesmo Pior que o mano Não tenho a mínima ideia Parece a América do Sul Mesmo, né? Mas não sou especialista Nossa, ainda bem Que eu não mandei A América do Sul Calma O que que é isso aqui? Nem se isso é grego, mano Pô, meia foda Para a Ucrânia, mano Rússia, burro Mano, é foda Dá pra confundir O alfabeto cirilo Com o grego Eu confundo, mano Às vezes É, aqui eu não vou ter como saber Eu não sei diferenciar China De Taiwan, por exemplo Então aqui é só Se eu achar algum domínio mesmo Porque eu não sei É Uber Eats Finado, né? Que Deus aí Tenha recebido a alma Do Uber Eats Amém Filha da puta Desculpa Oxe Mudou o layout Da escola China Community College Ah, mano Não vou conseguir descobrir Eu não sei Nenhuma diferença Tipo assim Não fui Não sei mesmo Tá ligado? Tipo assim Ah A China Tem isso Pra você saber Que é a China Não sei o que é isso Eu só sei Que não é o Japão Vou de novo No Hong Kong É assim que eu achar no mapa A China não teria Uber Eats Filha da puta Tá aí, ó Cyril Delfos Ah, mano Vou perder de novo, cara Hong Kong tem placas amarelas É mesmo Rapaz Oxi Oxi Calma aí Eu tô do lado esquerdo Olha os caras Eu tô do lado esquerdo? Tô, né Tô indo pra frente aqui Quanto com você quebra eu no meio Não sei que país que dirige desse lado na Europa Reino Unido não é Sabe que pode ser Irlanda? Ah, mano Sumiu o carro que eu queria, véi Iê Ponto Iê 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 Irlande? O que é Irlande? Irlanda, né? Aí, ó Chupa meu pau Iê Pra mim é o Travis Scott caindo do palco Iê Nossa Que marmota É Ah, mano Isso aqui acho que é Índia mesmo Tipo assim Pode até ser Bangladesh Eu não sei diferenciar É muito Meio que na sorte Assim É Acho que vai ficar com a Índia mesmo Mandar na capital Porque Sempre que eu vou mandar numa outra cidade pra variar Eu tomo no meu cu Parece que deu a ideia da câmera do carro Sim Que é uma merda, né Nossa Só o escritinho do cara O marketing é uma merda, né Milp não vai na loja desse cara Parece que é Brasil essa bomba aqui, mano Deixa eu ver Filha da puta Não tem inscrito, não É Agora não tá parecendo Brasil, não Ah, isso aqui é um contador de energia Puta que pariu Eu acho que eu conseguiria descobrir só com isso aqui Eu não sei onde que tem isso Porque no México tem, eu acho Contador de bagulho No Peru tem Pura e shopping Pura e é quase peru, hein Pura e é quase peru Cuidado, o que? O que eu tenho que tomar cuidado? Alto Alto Acho que é o México Descobrimos, mano Que alto Tem no México também Eu acho que no Peru Não tem Não tem Não é alto Acho que é pare mesmo Vocês não estão falando bosta Aí, cidade do México, mano Olha lá Não é cidade do México Meu ovo balangano Sapopemba 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 Brasília Porra de lugar é esse O sancionamento do Praia Clube Da de Uberlândia Aí é foda Mano, tá com maior cara de Brasil Não, maior cara de Brasília Tá ligado? Eu sei lá, mano Não consigo nem sair daqui O Google Maps Rodou no estacionamento E mapeou o estacionamento Pra nós Opa Bilheteria Mano, eu tô achando que eu vou É uma rodovia Não é uma rodoviária, né? Você não compra bilhete Na bilheteria Eu compra Entrar de veículo exclusivo Não sei o que Não sei o que Mano, eu vou mandar Brasília Todas Com maior cara de Brasília Essa porra aqui Bem que agora Ficou parecendo Berlândia Uns pedaços Aí é foda Imagina o Berlândia Eu acho que eu me mato Se um dia Caiu o Berlândia Eu não acertar de primeira Assim Mano, eu acho que eu Vai poder Diretar meu canal mesmo Aí, ó Nossa, olha lá Mano, matei em meio segundo Eu surgi no lugar Eu falei Brasília Pode clipar aí Pra você ver Pode clipar aí Se você voltar um pouquinho Vocês vão ver Nasci Eu falei Brasília Conheço, pô Preciso mijar Conheço, meu Vai o minha sem se mover Mano, eu sou ruim Até me mexendo Imagina sem me mexer Vou tentar Vou só fazer xixi Calma aí Tu és Pra mim É um xixi Ai, mano Eu tô com muita dor Na panturrilha Eu tô com muita dor 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 E aí 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 Oh Mano e eu A porta aqui de casa Ela é uma porta mais chique Tá ligado? Não, na verdade a porta não é chique A maçaneta ela é meio chique Não, a porta é chique sim Na real Porque ela é tipo Ela não tem uma maçaneta Que você faz assim Ela é tipo É de fechar E aí você puxa assim E ela abre Tá ligado? Só que ela tá meio paia Porque ela não tá abrindo direito Às vezes Aí ontem eu fui abrir Abrir pras visitas Assim Pras visitas não Tinha delivery lá embaixo Que nós tínhamos que buscar E eu não tava conseguindo abrir a porta E aí eu puxei assim Ó E aí a maçaneta saiu Agora A gente tem que ficar de porta aberta Porque se fechar Não tem como abrir Porque a maçaneta foi embora Foda, mano Jogando sem me mexer Sem me mexer E os gatos Mano, então Aqui a gente tem sorte Que não tem Não existe corredor Pra eles ficarem fora Tá ligado? Aqui é de boa Aí Sem me mexer Lá na puta Que pariu Ainda Tá alto aqui Nevoa Verde Mano Eu diria Ó Tem umas paradas Os Alpes Os Alpes começam aqui Daí eles vêm pra cá Mano, é Suícia, né? Tem que ser a Suíça Na verdade pode ser A Noruega também Eu sei que tem Umas paisagens assim Aqui mais ou menos Aqui assim, ó Mas eu vou aqui Na Suíça mesmo E vendo o que dá Porque eu não tenho Mais critério Pode ser Chile também É verdade, né? Ela não acordou A ilha aqui Seria em que ilha é essa? O que que é isso? Ah, isso aqui é Paranapiacaba, mano Sei lá, véi Tá meio pro norte, né? O sol Tá parecendo uma região Típica da Amazônia É... Mano... Loucura? Loucura, né? Como que eu ia saber? Como que eu ia saber? Porra, mano Vai tomar no cu Mano, eu vou ficar com a Europa De novo, hein? Vou ficar ali no... Puta, pinheiros Pode ser Canadá Tá ligado? Pode ser... É... Estados Unidos mesmo É... As linhas amarelas... As duas linhas amarelas Só tem na América Se eu não me engano, né? Se eu não tô falando Muita, muita merda Pode ser que eu esteja falando Um pouquinho de merda Mas acho que as duas linhas amarelas No meio Só tem na América América, né? Na América Nossa, o sol tá totalmente pro norte Sem não Espero ter... Colaborado aí Tamo junto Tô dirigindo da esquerda O carro do Google Tá no meio da faça, véi Filha da puta Ai Não sei, mano Nossa Chupa meu pau, imbecil Você começou a jogar quando? Não sei, tem uma semana Talvez Sei lá Cagão? Ah não, aqui foi cagada Aqui foi muita cagada Vamos mais uma E aí eu acho que eu vou jogar Blasfémias E aí terminando Blasfémias Aí a gente vê mais alguma coisa pra fazer, né? Tem que estudar vegetação pra jogar esse modo Mano, então No outro modo que tem... Que dá pra se mover Não dá pra... É... Não cai no meio dos... Do... Do... Do mato É, no que dá pra se mexer Não cai no meio do mato Só cai no meio do mato Tem esse modo aqui Nossa ideia O cara falando GG todo fofo O cara mandando o cara chupar pênis Não, não tô mandando ninguém Foi uma sugestão, né? Foi mais uma sugestão No tom mais sugestivo Tá tão perto de acabar Blasfémias Tá muito perto Tem que salvar mais uma paloma Tem que entregar lá uma semente Pro rapaz que tá lactando na cara do neném E... Tem que entregar uma parada ali pro marceneiro Pra pedir desculpa pro meu avô E é isso E tem que pegar o resto dos fetos Nossa, mano Parece um papo de louco, né? Quando me pega falando assim Tem que ir lá pro cara que tá lactando no rosto do bebê Pelo amor de Deus Essa plaquinha aqui Se eu soubesse alguma coisa de placa Seria bom É... Não sei Dá nem pra saber se é Europa, né? Não sei, mano Não sei Aqui não tem a menor ideia Pode ser Estados Unidos Mas não sei se Estados Unidos tem uma plaquinha assim, ó Prateadinha Eu acho que é mais pra Europa que vai ter, meu Não sei não, hein? Não sei não Menor ideia Mandar por aqui, assim, ó Não Mais pra baixo Mais por aqui, assim, ó Ah, velho Por que que eu fui mais pra baixo? Filha da puta Chique, chique, chique da Bahia, galera Fusca azul Nossa, mano Eu achei que era um fusca azul Placa amarela na frente e atrás É... É... Foda Não sei mais agora Qual parâmetro eu posso usar Pode ser Holanda Pode ser Luxemburgo Colômbia não é Então pode ser Holanda ou Luxemburgo Vou na Holanda mesmo Ou pode ser China, né? Japão... O Japão tem placa amarela? Olha os postes Eu não manjo de poste, mano Carro assim é Japão Eu nunca vi... Esse poste é japonês? Mano, eu nunca vi placa amarela no... No Japão Mas faz sentido ser Japão O carro do Google tá bem baixinho Mano, eu vou confiar em vocês E vou roubar nessa, hein? Vou jogar... Vou jogar e... Contra as regras Caralho, vocês deitaram o cabelo Não sabia que no Japão Tinha placa amarela Caralho Ah, tá É a torre que tá... Eu achei que era o carro do Google Já fiquei... Eu e creia Dá o carro do Google É... Beleza Beleza Sei não, hein? Pô, sem se mexer é muito... Dur! Mano, dur... Dur só tem em um país, eu acho Onde é? Será que é na Turquia que tem Dur? Vamos confiar Vamos ver se eu aprendi Vamos ver se eu aprendi a jogar esse jogo Eu acho que é só na Turquia que tem Dur Acertei o país Acertei a porra do país Mas era mais pra lá, né? Mas outro que é o país Na Turquia que os caras falam Dur Pra parar Ué? Tô do lado avesso É... Isso aqui tá aparecendo Puta, não sei Pode ser Reino Unido Pode ser Austrália Acho que tá mais pra Reino Unido isso aqui, né? Nova Zelândia? É foda Como é que eu vou saber? Como que eu vou saber? É... 80 Mano, 80? 80 Eu acho que pode ser quilômetro por hora, né? Não vai ser milhas por hora Mesmo assim... Mano... Não sei não Não sei não Vou mandar no Reino Unido Aqui no meio Dois imbecil 18 mil quilômetros Mano, isso aí eu tô roubando Olhando pro chat Não vou olhar mais, não Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como é bom! Porra, que legal Eu amo quando isso acontece Eu amo quando essas coisas acontecem Nem eu leio o resto Yes! Como é bom roubar Isso não é roubar, né? Isso não é roubar Mas o cara deve estar assim Meu irmão, como que ele acertou, meu? Buguei a cabeça do cara lá Eu não entendi, mano Como assim? Não entendi nada Então, vou mostrar Vou mostrar, calma aí É conhecimento, não é roubo É que, mano Na Gana A Gana É o único lugar que tem Essa porra Dessa fitinha preta aqui, ó Os caras de Gana Passaram a fita isolante Ó, só eu Os caras de Gana Passaram a fita isolante aqui, ó Então, toda vez que você vê Um carro que tem Essa porra, essa fita isolante É Gana Como que descobriu esse bagulho da fita Muito imbecil, né, velho? Como tu descobriu isso Ah, o Paz Que me falou, mano Tem uns vídeos no YouTube aí Que fala dessa merda aí O carro da Quênia Também tem um bagulho aí Tem um snorkel Tipo um snorkel Que fica Nas beiradas do carro Então quando tem snorkel É Quênia Tá ligado? Gente, vou jogar mais uma E aí Porque você decorou logo de Gana Mano, porque esse é o único país Que tem essa fita preta É o único país de todos Que tem essa fita preta Camping Masticões Com bebidas Galosinas Galosinas Clube Atlético É o Bolson Eu não sei Eu não sei como que é Lá pro norte do México Se ele já começar a ficar Meio assim Acho que não, né Que ainda tem A Califórnia aqui Mano, eu acho que pode ser Espanha Ou mais pra baixo Do Chile ali Mas Sei lá Eu acho que eu vou ficar Com a Espanha, mano Não tô muito convencido De que é Espanha, não Não é Espanha nem fudendo Pra um lado Eu até tava Considerando a Espanha Mas aí eu virei Pro outro lado do avesso E E mudei de ideia Tem a mínima ideia, mano Espero ter colaborado aí Pra Pro entretenimento O carro do Google Tá andando no meio da estrada Pra fuder com o Meta Um bug aqui Eu não sei Não sei nem se Hemisfério Norte Hemisfério Sul O Sol tá Não sei nem pra onde Que tá o Sol Não tem a mínima ideia A mínima ideia Era lá na China, mano Era em Hong Kong Vai tomar no cu Dordão Essa bundinha aqui Do carro branco Eu sei que é alguma coisa Mas eu não sei O que que é, não Será que pode ser Filipinas? O cara tá na calçada Não é uma calçada, cara É... Não sei, mano Não sei, não Eu ficaria por essa região aqui, ó Filipinas Malásia não acho que é Pode ser uma Indonésia aqui Vou colocar aqui Pode ser Filipinas também Pode ser o que eu esteja 100% errado Seja do outro lado do planeta Pode ser Tilambuco Pode ser... Pode ser... Era Filipinas mesmo É... Podia ser Uberlândia também Araguari Pode ser Tilambucano A mesma bundinha? Será que é Filipinas de novo? Não sei não Não sei não, hein É, agora eu vou estragar Tudo, mano É que esse cartaz aqui Eu acho que eu já vi ele Em algum lugar Por aqui, ó Eu vou na Filipina de novo, mano E vou perder Mas tudo bem Eu tô aqui Só que eu vou jogar Blasfemals Colômbia Não é Colômbia Colômbia não é Meteu o louco? Você acha que eu meti o louco mesmo? Nossa, meti muito louco Era Bolívia Meti muito louco Vai se fuder, velho Foi que gravaram o Crepúsculo Ó, um urso Ah, tomar no cu Rá tomar no cu, rapaz Mano, não é um urso aqui não Imbecis Mano, eu não tenho a menor ideia Não tem nem como eu saber Eu vou... Vou mandar, tipo, aqui, ó Viajei? Acho que eu viajei Vou mandar mais pra cá Pelo menos ele errou Pra caralho também Ah, ainda tem uma chance De eu sair vivo Sai uma Kenia aí Ou uma Gana Pra eu ganhar Brum de Ostergaard Gaard Estate Horsens Aí é foda Horsens Horsens Não Não Não, vou jogar outra, mano Vou jogar... A porra do Blasphemous Mais uma? Não, não, não Depois, depois eu jogo Depois eu jogo mais Depois eu jogo mais Vou jogar um... Tchau Tchau